Hoje você vai ver como vivem os jogadores de Free Fire, que jogam em aparelhos antigos, tipo J5, J1, do que se alimentam e como jogam suas ranqueadas, hoje no Tecnoiz Repórter. Essa é a vida de quem joga em um J5. E aí galera, só de boa com vocês. Hoje, como vocês viram no título do vídeo, vamos estar fazendo o teste em um J5 de 2016, galera. Esse lá está meio acabadinho aqui, mas é o que eu tenho para testar para vocês, para vocês terem uma noção de como ele ainda está rodando, beleza? Olha aí, vai estar rodando o Ultra. Ultra. Está rodando é padrão, mas ele pega o Ultra. Mas só roda se for no seu sonho, nem no seu sonho vai rodar. Vou botar a sua visão aqui. Depois talvez eu posso testar outra para vocês, beleza? Pessoal, vou chamar, eu vou deixar um G7 Power ali para vocês verem a diferença. Vai ser modo clássico, hein? Vocês falam que o modo clássico não trava, vamos ver se não trava? É agora. Olha, vou colocar aqui aquele modo bermuda. Vou convidar aqui o outro ali. Vocês falam que o modo pessoal desempenho, se roda clássica, roda ranqueada, roda tudo. Bora lá. Tem que botar a do... Está aí, pessoal, a máquina. Só para vocês terem uma noção, ali está o G7. Lembrando que o J5 é de 2015, hein? Cinco anos já. Olha lá. Já entrou, porém está carregando a bolinha lá devido à internet estar bugadona. Aqui deu sinal de vida, porém... Ainda está... Está aí. É, pessoal. Como que as pessoas que tem um J5 vivem? Como jogam? Como conseguem dar capa? Oxi. Não dá não, meu parceiro. Olha isso. Nossa senhora. Como conseguem jogar em um J5? Fora que não dá para jogar com o de quatro dedos, pessoal. Fica dando bug, bug, todo tipo de bug. Lá já nasceu. Chegando no final do mapa lá, ó. Esse aqui vai nascer. Vou estar caindo na beira da praia. Vou desistir a liderança aqui. Pulei. É, pulando no paraquedas aqui, o desempenho parece que está bom, mas vamos ver lá embaixo. Pessoal, olha esse desempenho. Pessoal, olha isso, pessoal. Olha o bug, meu amigo. Eu não sei nem onde eu estou tentando passar aqui. Pessoal, agora, ó. Vocês estão vendo aí esse desempenho, né? Vou pegar aqui um G7 Power. Deixa eu focar. Tá aí, ó. Olha. Olha essa diferença, amigo. Depois dizem, ah... Modo clássico não trava. Por que o J5 está travando? Me diz. Responde aí. Tem uns comentários aí, galera. O mapa é o mesmo. É só as pessoas, né? Que vão... Vai ter mais gente reunida. Tipo, uma ranqueada. Mestre lá, Diamante 4. Vai ter muito play perto. E aí, pessoal. Até iPhone. Tudo trava, galera. Não é devido nem ao jogo. É muitos play perto. Tem a ver com internet e outras coisas. Servidor, beleza? Servidor trava. Lota. Daí acaba até caindo o servidor. Não tem nada a ver, galera. Se o jogo roda no clássico, é o mesmo mapa. É o mesmo. O que está aqui, está ali no J5. Beleza, pessoal? Olha aí, galera. Olha aí esse desempenho do... Do coisa, galera. Insano, hein, mano? Agora... Olha esse desempenho. Nossa senhora. O modo clássico não trava, não. Por que que está travando aqui? Me responde, parceiro. Você que fala aí que modo clássico... Não trava. É o mesmo mapa do ranqueada. Igual eu expliquei para vocês, galera. Eu estava querendo responder umas perguntas. Também, galera, aproveitar aqui nesse vídeo e mandar um salvezão para o Juan, galera. O Juan é inscrito que mais comentam no canal aí, beleza? Salvezão, Juan, para tu. Se você estiver assistindo aí, deixa seu comentário aí. Se você viu o salve, né? Salvezão especial. Olha aí, galera. Será que eu consigo matar um cara? A gente está focando. Está focando, né, galera? Está boa a imagem. Não dá, não, mano. De matar ninguém assim, não. Primeiramente que ele não pega a rua de quatro dedos. Olha aí. Parece que ele está andando, né? Não, cara. Passou a gente aqui, porque... Olha isso. Veja o sofrimento de quem joga em J5. Olha lá, está me atirando já. Vou morrer. Nossa, vocês viram a bagaceira lagzeira que deu? Olha, galera, a minha exterminando. Essa é a vida de quem joga em um J5. Que sofrimento, hein, cara? Você que joga em um J5, você... Tem nem palavras. Está aí. Deixa ele aqui. Vou deixar ele de lado aqui, ó. Agora, galera, ó. Olha essa fluidez aí. Cara, o cara que joga em um J5. No dia que ele pegar um aparelho desse. E olha que eu reclamo ainda, né, pessoal? Do G7 Power. Eu vou tirar aqui, galera, a capinha, ó. Eu vou tentar jogar. Se der ruim, deu. Deixar o J5 ali, ó. Tentar jogar. Olha que eu... Eu ainda reclamo do... Eu vou abaixar o volume ali do outro atrás. Do G7 Power. Agora eu não reclamo mais, não, galera. Depois que eu vi o sofrimento de quem joga em um J5. Opa. Depois que eu vi o sofrimento... Pera aí, pessoal. Deixa eu só... Passar um óleo natural aqui. Que meu dedo está grudando até. Dá uma luteada básica, né? Para ver se eu... Jogar isso aqui. Se eu topar dois caras no aberto aqui, eu estou morto, mas... Olha lá os caras lá. Então, mata aí. Vamos passando lá no aberto. Calma aí. Tenta pegar isso. Calma aí. Olá. Tenta pegar isso. Aí, galera. Essa aqui é a vida de quem joga em um C-Labon, galera. Na verdade, que é tributado. Pessoal, a intenção aqui não é mostrar gameplay, não, hein? Acho que eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da... Da gameplay, ó. A vida de quem joga em um... J-5. Olha lá o sofrimento desse cara, velho. Tem condições? Ó, vou tentar fazer um gelo agachando aqui. O que que dá, ó. Só para ver lá o desempenho. Calma aí que eu estou bugando. Queria que aparecesse as duas mãos aqui, ó. Se ele vai bugar, ó. Tô, mano. Tá chegando o cara aqui. Morrito pra lá. Ah, não, velho. Pois é, galera. Esse foi o vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele likezão no vídeo. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Fui, falou. Até o próximo vídeo.